Fala galera, vídeo novo iniciando por vocês, hoje é mais um dia de ver um react aqui nessa segunda de feriadão Então já deixa um like, inscreve no canal se não for inscrito, lembre-se que dia de feriado é dia de deixar mais like Então já deixa um like aqui embaixo, e hoje eu vim trazer um vídeo que é tipo um aviso né mano Que é Airsoft em 2020 né, que é 20... 20... 20... 20... 20... alguma coisa assim Airsoft Endures que são tipo os machucados, as pessoas que se feriram no Airsoft É um vídeo bem curtinho de 1 minuto e 58, deixei o like aqui pra ele também que é o Airsoft Next Inc Airsoft Next, Next, eu sempre tenho dificuldade de falar Inc Vou me inscrever no canal dele aqui, o link vai estar na descrição também pra quem quiser seguir o canal dele aí O canal dele parece que ele tá iniciando né, tem poucos inscritos, então quem puder vai lá dar um salve nele lá Beleza? Então bora assistir aqui, fazer uns comentários Nossa... Normal né véi, quem nunca viu isso ia acontecer né Vai cair Nossa, pisou num pallet véi Acho que pisou num pallet ó Eita fi da peste Eita Se enrolou na cadeira Tomar cuidado né véi Jogo de Airsoft esses campos são perigosos, perigosíssimos, perigosíssimos Porra Esse buraco aí é ótimo pra bater... Ih, bateu a cabeça aí Só falar Ai, abriu uma xerécheca na cabeça dele Então isso aí, às vezes o cara pergunta John, qual é o equipamento de segurança que eu uso ou não sei o que Cara, o capacete, se você acostumar a jogar com capacete, o capacete é uma excelente opção É um ótimo equipamento de segurança véi Vai evitar que você abra essas xeréchecas nas suas cabeças, entendeu Mas se você for um cara que não tem tanta adrenalina e que sabe controlar o ímpeto né Eu nunca bati a cabeça assim não véi Mas aí na adrenalina né véi Então é melhor você utilizar ali pra você se proteger né O outro lugar bom pra bater a cabeça, olha que beleza Você vai correndo ali fi, escorrega e ai O cara ainda avisou velho, o cara ainda avisou Nossa O cara fica tonto na hora né bicho Ah, esse regaçou Esse regaçou Não peraí, deixa eu ver de novo aqui O cara ainda avisou velho, mas a vontade é muita né véi Dá até dó de ver Nossa, ele bateu, olha o barulho que deu velho Olha o barulho Nossa, que essa pecada véi Tomar muito cuidado galera Controlar um pouco a adrenalina, ansiedade né Jogar com um pouco mais calma, é soft véi Dia seguinte você tem que trabalhar, tem que estudar Tomar muito cuidado velho É perigoso, os campos que a gente joga são perigosos né Nossa Tomar cuidado galera, please Tudo molhado, vai capotar Tem lugar pra bater a cabeça ali Tropeçou no pallet e caiu também Esse aí é daquele que Que véi Quebra a perna, mas não quebra a arma, sacou? Uma arma bonita dessa Galera, então Eu trouxe esse vídeo mais pra vocês Pra gente se atentar mano Tipo assim Os campos de airsoft que a gente joga São muito perigosos né A maioria deles né E é normal porque são elas abandonadas né Então tipo tomar cuidado mano E cuidado camarada que tá do seu lado Avisar pra ele dos riscos, entendeu? Por exemplo essas paredes assim Semi quebradas Sei lá que porra que fala isso Mano isso aí é Pro cara sair correndo com adrenalina milhão E meter a cara ali Eu já vi várias vezes acontecer Entendeu? Isso é porque Adrenalina mano O cara quer muito fazer a parada O cara quer Nossa senhora Essa foi feia O cara quer muito Deixa eu deixar o som baixo O cara quer muito jogar O cara quer muito ajudar e tal E acaba fazendo isso Então Cabe também a organização né Prever os riscos E sinalizar e avisar pra galera Mas cabe a você jogador Tomar muito cuidado também Olha isso Cabeça fica até coçando Então tome muito cuidado galera Tome muito cuidado pra jogar Hoje eu vim trazer esse vídeo Porque a galera mandou pra mim no Instagram Então se você tiver algum vídeo Pra mandar pra fazer um react Pode ser um vídeo Qualquer coisa relacionada a airsoft Envia pra mim lá Que aí a gente vai trazer mais react Eu sei que é uma coisa que a galera gosta Não esquece de deixar um like Escrever no canal Se não for isso aqui Deixar um comentário também Que você já viu alguém se machucando assim Eu mesmo já caí de um buraco De dois metros Já caí de uma escada Uma vez que eu ia tomar Um capotaço feio Mas eu fiquei preso Com a perna na escada Então É isso guys Não esquece também De se inscrever no canal Do camarada também Airsoft Next Inc O link vai estar na descrição também E é isso Pra você gostar do vídeo Deixa o like mais seguido No canal se não for esquecido E não esquece de acessar Aventure Shop Que tá rolando Black Friday É só clicar no link aí embaixo E usar o cupom de desconto É nós tamo junto E hoje Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí